Pergunta excelente do Célio Neves. Vou migrar do console para o PC. Qual você me indica para começar? Vou responder essa pergunta de forma abrangente. Três faixas de orçamento. Pessoas que tem até 3 mil reais. Pessoas que tem até 6 mil reais. E pessoas que tem até 10 mil reais. Para você que tem até 3 mil reais, eu recomendo você pegar uma opção de processador com vídeo integrado que se chama Ryzen 5600 GT. Já é forte, suficiente para você rodar os jogos mainstream. CSGO, Valorant, LOL. O jogo de futebol, tipo FIFA e tal, não vai rodar tão bem. Então aí você tem outras opções, como 5700G. Também vídeo integrado, só que a Ryzen 7 é mais forte. Recomendo. Aí você vai chegar a 3500 mais ou menos. Menos que isso, você não consegue comprar um super PC. Você vai montar uma opção antiga. Você tem opções na internet, por exemplo, que são com processador i7 e placa de vídeo GTX. 1650 ou GTX 1060. São fortes, mas são processadores mais antigos, aqueles i7 de terceiro. Essa opção é uma opção. Você consegue vender fácil depois, porque tem mercado consumidor demais usado. Mas é uma opção obsoleta. Os outros processadores que eu citei inicialmente são melhores, são mais novos e coisas mais recentes. Agora para você que tem até, vamos falar de outra faixa de renda, até 6 mil reais, se você está pensando em pegar completo, muda de figura. Mas vamos falar só de PC. Só o computador, você consegue montar uma configuração já DDR5, nova tecnologia. Para você ter uma noção, os novos consoles virão com essa tecnologia DDR5. Então você consegue montar com Ryzen 5 7600, que é linha 7000 da AMD, já DDR5, com 32 gigabytes de RAM DDR5, e placa de vídeo RX 6600 ou RTX 4060 ou até RTX 3060. Abaixo dessas também dá certo, mas aí você vai ter menos poderio gráfico. Só lembrando, para você que está assistindo e critica hardware e fala um monte de baboseira nos comentários, uma RTX 3050, ela tem muito, mas muito mais poderio de processamento gráfico do que uma 1070 antiga, até algumas 1080. Então, lembre-se que até uma placa de vídeo hoje de mil reais, que é a 3050, ela é mais forte que as gerações antigas. E tem gente na internet que fala besteira, vai falar para você não pegar, se retraça. Cara, as placas de vídeo hoje em dia estão muito fortes. Os jogos não avançaram o suficiente para necessitar de muito hardware. E nem faz sentido também para a indústria, afinal, vai ficar jogando jogo pesado para só meia dúzia de pessoas conseguir rodar, não faz sentido. Agora, para você que tem até 10 mil reais, está migrando do console para o PC e está buscando uma opção. Vou te montar uma configuração top. Você vai pegar um Ryzen 8700F ou você vai para um i7-14-700K. Já são processadores muito fortes. E a placa de vídeo, você vai pegar uma placa de vídeo RTX 4070. Existem placas como a TI Super, então você pode pegar esse modelo. Você também já pode ir para uma linha série 80. se você tiver mais dinheiro, por exemplo, se você reservar 10 mil reais do seu PC para a placa de vídeo, você já tem as 4090. Pô, mas eu vi que tem a 3090, né? Tem a 3090. Sim, ainda tem e ela está em um preço atrativo. Vale a pena você pôr nessa configuração. Porque aí você vai ficar 10 anos sem mexer nesse PC. Se você for inquieto, claro. Se você for uma pessoa que quer trocar o tempo todo, aí não. Aí, placa mãe. Cara, qualquer placa mãe Asus TUF, existem muitas. Qualquer placa mãe Aorus Elite, qualquer placa mãe com chipset de DR5 vai aceitar esses processadores. E, obviamente, você vai precisar de um water cooler de 240 milímetros para resfriar esses processadores. Tá bom? Memória RAM, por padrão, 32 GB e SSD NVMe. Muitas pessoas buscam esses vídeos que eu estou fazendo para tirar dúvidas, viés de confirmação, porque elas já sabem o que elas precisam. E eu só estou aqui confirmando. SSD NVMe é o que há. Você não pode montar uma configuração até 10 mil saindo do console, principalmente, sem ter SSD NVMe. Beleza? Então, respondida essa pergunta do Célio Neves. Pergunta da Stephanie Cristina, nossa fiel pessoa que está sempre nas redes sociais, qual que é o PC para rodar Diablo 4 no máximo? Esse jogo, Diablo 4, eu olhei as configurações, ele exige poucas coisas, um i5 de segunda e uma GTX 660. Ou seja, é um jogo que, esse é o mínimo, ele vai exigir pouco de processamento gráfico. Então, uma placa GTX 1650 já roda ele. Agora, no máximo, eu pesquisei um pouco e vi que esse jogo está sendo, tipo assim, vamos dizer, uma incógnita no mundo do hardware. Porque existem placas como a 3070 que não conseguem passar de 100 frames por segundo nele. Isso se deve a uma otimização de uma coisa chamada pós-processamento de polígonos, que são, afinal das contas, os produtos internos da renderização. Todo objeto 3D tem polígonos e esse problema de não passar de tantas frames é porque o jogo, na portabilidade e na adaptabilidade entre gerações, ele ainda não está 100% feito e o código ainda não está adaptado. Então, qual configuração eu recomendo para você rodar no máximo mais de 100 FPS? Pelo menos uma 3080 com um processador Ryzen 7 5700X 3D. Beleza? Essa configuração vai garantir isso. 32 GB de RAM por padrão, para, obviamente, rodar no máximo. Tem gente que tem placas de vídeo tipo 3090 com Ryzen 7 5700, Ryzen 7 3700X sem nem ter mais RAM do que o pagão 16 GB. Pessoas com uma potência muito forte, motor de Ferrari, mas os pneus que são memória RAM estão carecas. Então, invista nos pneus do seu carro, invista na memória RAM do seu computador. Então, respondida a sua pergunta, Stephanie, espero que eu tenha ajudado aí. Qual computador é indicado para jogar Throne and Liberty? Pergunta do Gabriel Monteiro FFC. Não é o Gabriel Monteiro antigo aí do YouTube, que foi preso. É outra pessoa. Então, aqui na 4Gamers, a gente já montou PCs para esse tipo de objetivo. E o que eu posso te dizer, tá? Todos esses jogos, assim como o Genshin Impact, eles primeiro vêm, eles são jogados no mercado sem otimização. Depois é feita uma otimização, depois é feito um investimento melhor no que diz respeito a frame rate e pós-processamento gráfico. E a esse jogo em específico, eu montei uma configuraçãozinha, uma barata, para você conseguir rodar. Rising 5,6... 3,600, perdão, Rising 3,600 com RX 6,600. XT. Essa é uma configuração. Também tem Rising 4,500 com RTX. Alguns vão dizer que não, mas é uma 30,50. Leva bem esse jogo. Outras configurações, I5 de décima com GTX 16,60 Ti. Muito boa. Então, obviamente, olhando naquela escala de processadores, você pode acessar os sites que comparam hardware que você vai ter isso. Qualquer um desses processadores com essas placas de vídeo vão dar uma combinação boa para jogar esse jogo. E aí, isso vai te trazer bastante resultado no que você espera. Em tese, é rodar acima de 60 frames por segundo. Throwning Liberty, em específico, não é leve, mas você também não precisa de um super avião para rodar, uma vez que todos esses jogos eles têm meio que o desenvolvimento palcado nessa abertura de hardware em pessoas que têm placa de vídeo integrada até pessoas que têm placa de vídeo mais parrudas. E é por isso que um jogo como esse, mesmo você ter um PC tipo de 20 mil reais e seu amigo um de 10 mil, a diferença de frames por segundo que você roda versus o dele não é o dobro. E sim, 20, 30 frames a mais, 10, 15%. Essa diferença, ela tende a marginalmente ser menor cada dia que passa, cada vez que um jogo é lançado, cada vez que ele é otimizado. Então, rendimentos decrescentes até nesse quesito de hardware. Beleza? Pergunta do Bruno Filho. Qual a melhor placa de vídeo para o processador Ryzen 5 e 7600 e qual a melhor combinação de produtos? Então, respondendo a sua pergunta de forma direta, enquanto o nosso estúdio ainda não fica pronto, estamos em um estúdio provisório, é o seguinte, esse processador é muito bom, tá? Eu aqui sou fã dele, recomendo demais, justamente porque nós temos máquinas montadas com ele e elas são excelentes, são PCs DDR5, então, em si, são PCs muito rápidos e quais placas de vídeo eu recomendo para essa configuração? Com certeza, as placas de vídeo da NVIDIA, as RTX, acima da 3050, você já vai ter desempenhos excelentes, com preço bom, custo-benefício bom, não escute o que as pessoas falam na internet, que a RTX 3050 é isso, é aquilo, ela é uma boa placa, tá? É isso que importa acima de tudo, é uma boa placa. Tem outras mais fortes, pelo mesmo preço, mas ela ainda assim é uma excelente opção, até a de 6 GB que é capada, ainda assim é uma boa placa. E acima dela, cara, RX 6600, as RX 7000, as RTX 4060 para cima vão casar super bem, recomendo de olho fechado qualquer uma delas, o principal é que esse processador com memória RAM do DR5, com SSD NVMe rápido, cara, vai ser uma máquina muito forte, você não tem noção do quão bom é essas linhas novas Intel e AMD de DR5. Tem o Ryzen 5500 e uma 1660PI, qual que é o meu próximo upgrade? Bom, respondendo essa pergunta aqui do Mombacha Torres, Mombacha Torres, muito boa a sua pergunta e você até mesmo se respondeu aqui, 3060, você mandou em outra pergunta. Olha, pode ser, né, uma placa de vídeo como a 3060, é um excelente upgrade para uma pessoa que está numa 1660PI. Mas será que você vai ter um ganho real de desempenho trocando uma placa que já é forte por outra que também é forte, mas tem melhores? Porque, quando as pessoas fazem essa pergunta, eu costumo refletir sobre o seguinte, fazer a pergunta de volta para saber se a pessoa vai comprar nova ou usada. Se ela pensa em comprar usada, compensa você comprar uma 2070, 3070, porque elas vão estar muito baratas, afinal, a liquidez desse mercado é muito ruim no mercado das linhas 70 e 80 e as pessoas tendem a queimar preço. E se você vai comprar usada, a sua curva de experiência de uma 1660PI para uma 3060 não vai ser tão grande. Óbvio, se você vai comprar novo, aí já compensa pegar 3060, porque aí essa diferença de preço de novo usado vai se justificar e vai fazer sentido para o que você quer. Se não, não faz sentido. Beleza? Mas o próximo upgrade em relação ao processador que eu recomendaria seria, por exemplo, um Ryzen 5700X 3D, muito mais forte do que o seu processador e vai manter a linha M4 sem você precisar trocar de placa-mãe e vai te dar uma longevidade de hardware muito maior. Você ainda vai ficar cinco anos sem precisar trocar para os jogos atuais vai rodar, para as necessidades e tarefas atuais também vai funcionar super bem. Lembrando, combine com 32GB de RAM se você ainda não tem e o SSD NVMe super top. Beleza? Isso aí vai fazer com que você tenha o melhor de usabilidade do seu hardware. e aí Obrigado.